Fala meus amigos que curte o canal Brasil do Trecho, tudo bem com vocês? Hoje é dia 13 de 6 de 2022, segunda-feira, trago para você uma grande oportunidade na empresa Repel Transportes. Ela está contratando motorista aí para a sua empresa. Então vamos lá. A vaga é disponível para motorista e a Repel pede os seguintes requisitos. Anota aí. Habilitação categoria E, disponibilidade para viagens, também você deve ter o curso do MOP e os profissionais que já tiverem atuado com báscula e ou carga seca será um diferencial. Então se você tem essa experiência aí com báscula ou carga seca, você já vai estar na frente dos demais candidatos, tá bom? E essa vaga está disponível para Minas Gerais, na cidade de Betim. Se você mora em Betim ou nas proximidades, basta você enviar um WhatsApp para 319-8370-1866. Você deve especificar lá qual é a vaga pré-entendida, no caso é para motorista. Aí você vai mandar um bom dia, ou uma boa tarde, ou uma boa noite, enviar seu currículo e aguardar a resposta da empresa, tá bom? Então é isso, galera. Essa é a oportunidade que eu trago para vocês aqui hoje no canal Brasil do Trecho. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve aí. E se ficou alguma dúvida, já deixa nos comentários, tá bom? Um forte abraço para você e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.